Explosão 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 Ficado o carinho que desceu a minha caminha E porém nessa mão não pense que quero você Fechando todo esse corpo, rebota o quebrou o famoso E vou lá, vai lá o sacado Como uma cobra rebola, rebola Quando vou demolar o caldeirão Fervendo vai entrar em opção você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver E como uma cobra rebola, rebola Como uma cobra rebola, rebola o caldeirão Fervendo vai entrar em opção você vai ver Daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver